E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, Último Dia na Terra Hoje nós vamos invadir esse evento aqui um pouquinho atrasado, mas eu tive uns problemas particulares aí Mas nós vamos aqui ver como é que vai ser, tá? Tô levando esses armamentos todinho aqui, ó, não sei, não vi em canal nenhum Não sei o que vai acontecer aqui nesse evento novo aqui E vamos que vamos, aqui Fih tá trabalhando muito em cima Tem o evento da Fazenda, tem esse evento aqui, top demais, tá? Se vocês repararam alguma coisa diferente no áudio aí, é porque eu tô gravando tudo direto pelo celular Editando pelo celular, tá? Utilizando o KineMaster, beleza? Mas antes da gente começar essa brincadeira aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês Arrebenta o like aí, valeu? Vai ajudar demais O like é muito importante, galera, eu preciso do like de vocês pro YouTube notificar, entendeu? Vocês sabem que o YouTube prejudica demais o canal Mas vamos que vamos aqui, ó, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Vamos esperar que o jogo abrir, cara, que eu tô sentindo que o jogo ficou um pouco lento aqui, a abertura aqui Deixa nos comentários como é que tá pra vocês aí, depois dessa atualização aí Porque aqui, cara, tá carne de pescoço Tá zoeira total, beleza? Vamos ver aí, ó Ih, tá demorando pra ver Ah, agora sim, ó Estamos com o nosso dogzinho aqui, ó Vamos fazer uma volta olímpica aqui, ó Pra gente reconhecer aqui a área aqui Não sei como é que vai ser a parada aqui Beleza, não sei se vai vir aquele zumbi que corre O mapa é pequeno, hein? O mapa é pequeno aqui, ó Boa Ih, rapaz, tem um zumbi caído ali Tem um zumbi ali, tem um X ali caído ali Beleza, vamos dar aquela voltinha olímpica aqui E vamos que, vamos que... Ó, já chegamos aqui no final aqui Parece que é um mapa de... De floresta nível 1, pedreira nível 1 Tá vendo o que aqui atrás de mim? Ah, pega ele aí Pega ele aí, Zuzu Boa, Zuzu Ha, 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 moleque Show de bola, vamos lá, vamos lá Já matamos um verdinho, tá? No mapa aqui vem um verdinho aqui Quando chegar ali naquela ponta, a ponta lá A gente vai começar a invadir, ó Tá vendo aí, ó Aí, Zuzu Pega ele, Zuzu Beleza, show Sacode Ah, na hora que eu virei Ele cuspiu, mano Ele cuspiu Então o mapa tem bastante verdinho aqui Beleza Eu tô com 10 ataduras Mas tô com umas paradas aqui também, ó Tá vendo, ó Tô com aquele kit médico lá Que eu não sei qual é Vamos invadir aqui, ó Tem uma pedra diferente aqui É bom que a gente dá uma farmadinha aqui Opa, tem um caixote aqui E tem um zumbi ali, ó Vamos ver aqui, ó Ih, rapaz, tem até caixa de ajuda ali, ó Ó Vamos abrir aqui pra gente ver se a gente consegue alguma coisa de bom aqui Vamos ver aí Beleza É, um caixotezinho simples, né Vamos abaixar aqui, ó Vamos pegar logo esse candango aqui, ó Já vamos logo pegar aqui Show Caraca, olha isso, mano Um tanque de guerra aqui, mano É um tanque de guerra? Vamos botar pra abrir logo aqui Pra gente ver como é que... Como é que vem aqui dentro, tá? O que vem aqui dentro aqui Opa Opa, vem aqui, ó Um cabo Vamos botar ele aqui pra usar Show de bola Usamos, aí é top Vamos pegar aqui esses itens aqui Cara, gostei, hein Gostei Até então tô achando Meio simples Entendeu? Meio fácil Tem um zumbi ali, ó Zumbi errando Tem um corpo caído ali, ó Beleza, show Pega ele aí, ó Ajuda aí, Zuzu Boa Cara, com esse dogzinho aqui Vamos abrir aqui pra gente ver o que tem nesse carro Ih, rapaz, tem uma doze aqui Tem roupa Tem chavinha Beleza, vamos jogar pra lá essa parada Vamos jogar pra lá Vamos jogar pra lá Vamos pegar essas roupas aqui Beleza, vamos pegar aqui Show de bola Aqui tem outro caminhão aqui, ó Vamos dar a volta aqui Olha isso, rapaziada Que top, hein Que top mesmo, hein Vamos pegar logo aquele zumbi ali Depois a gente vê esse caixote aqui, tá Pegar ali esse zumbi Zumbi 40 aqui de Beleza, uma baixadinha aqui Que parada dessa aqui Caraca, malandro Olha isso Tá comendo o cara ali, cara Arranca ele Show Rapaziada Comendo o corpo do Pô, que top Ó, rapaz Tem a pistolinha aqui Vou deixar essa parada aqui Vou deixar o cigarro aqui Vamos pegar aqui o cartão Não sei se eu vou pegar esse cartão agora ou não Vamos pegar essa parada aqui Show de bola Show até agora Ó, tem outro Tem outro tanque aqui, ó Ah, moleque Tem muita coisa aqui pra gente farmar Tem muita coisa pra gente farmar aqui Não sei nem se a gente consegue fazer tudo numa viagem só Vamos aqui nesse Esse candango aqui Nós pegamos as paradas aqui Pegamos Vamos aqui, ó Vamos ver aqui Vamos ver esse outro caminhão aqui Que pode ser Alguma coisa importante Esse caminhão aqui pra gente, hein Vai que tem um item top aqui Ha, 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 moleque Que isso Olha isso, cara Rapaziada É tanto recurso Vou até comer essa latinha aqui É tanto recurso Que eu tô até perdido aqui, hein Tô até perdido Depois eu vou vir aqui pegar essas paradas com calma, tá Tô abrindo junto com vocês aí, ó Ah, aqui tem caixote aqui pra abrir, ó Tá vendo, ó Ah, não Esse aqui eu já abri Mas tá Ah, não Ele tá ao contrário Por isso que eu não consegui ver Esse aqui nós abrimos também Beleza Show de bola Vamos lá Vamos lá Aqui, ó Essa parada aqui é top, hein Vamos colocar aqui Esse corpo aqui Nós não tínhamos aberto esse corpo, tá Não tinha aberto esse corpo aqui Pega esse kitzinho aqui Vamos lá Vamos lá Essa aqui, ó Vamos abrir esse caixote aqui, né Pra ver se tem coisa boa aqui pra gente aqui Vai ficar meio zoada aí no fundo Um meio que um chiado aí Mas vamos que vamos, tá, galera Vamos que vamos Depois a gente pega essas paradas Vamos ver esse corpo aqui, ó A gente já tinha visto, né Esse corpo aqui Beleza Tem outro Caraca, é muito item, cara Que isso Que evento bolado é esse, cara Que evento top E até então é um evento fácil Beleza Olha isso, cara Tem uma revista aqui Que revista é essa? Documento da Casa Mata Vou pegar essa revista aqui Vou botar no lugar dessa Isso Vamos deixar aqui essa plaquinha aqui Ah, moleque Essa plaquinha aqui é top Caraca, vamos deixar no lugar da Da chavinha aqui Chave inglesa aqui Essa chave aqui é boa Pra gente levar pra nossa moto, hein Isso aqui eu vou ter que levar Não tem jeito Vamos botar no lugar do sapato aqui Vamos fazer o seguinte Vamos equipar logo com essa glockzinha aqui Pra gente ficar nervosão Bola Ih, rapaz Ah, não, malandro Que porra é essa, cara Isso daqui é aquela parada do Como é que se diz? Do setor 7, cara E olha lá Tá saindo umas paradas doidas ali, ó Vamos deixar nosso dogzinho aqui Que aí fica top, ó Nosso dog aqui A gente aqui, ó Vou tirar um print aqui, cara Vou tirar um print aqui Pera aí Beleza Show de bola Vamos lá Dá um tiro aí Ah, moleque Assim fica mais top Aqui sim fica mais top Beleza Tem uma arma aqui, ó Dá pra pegar essa arma? Dá pra pegar essa arma Beleza Mas vamos abrir esse cachote aqui Primeiro aqui Que eu quero ver O que a gente vai fazer aí, tá? Quero ver o que a gente faz Depois eu pego aquela minigun ali Beleza Show de bola Vamos colocar aqui Vamos equipando aqui, né? Vamos equipando aqui Show Joga pra cá Massa de serra Vamos lá Vamos pegar aqui, ó Ah, inventário tá lotado Vamos botar alguma coisa aqui Vamos botar essa pecinha Essa parada aqui Vamos lá Vamos pegar essa minigun aqui Vamos equipar ela Pra gente ver como é que é Já equipou ela? Ih, rapaz Vem um montão de Que isso? Travou aqui, galera Tá travada aqui, ó Olha lá, lá, lá Vou morrer Ah, agora não Ó, ó, ó Caraca, moleque Que porra é essa? Mete o pé, turba Caraca, olha quanto zumbi, malandro Olha quanto zumbi Que bagulho doido é esse? Também a minigun A minigun é covardia, né? O que ela faz, cara É covardia O que ela faz aqui, cara Entendeu? Olha isso Caraca, malandro Vamos lá, galera O negócio aqui é tirar print, né, galera O negócio aqui é tirar print Rapaz, vamos ver aqui O jogo tá travando O jogo no meu telefone, cara Parada estranha, hein? Tô sentindo uns lagzinhos Aqui no telefone aqui Mas vamos que vamos aqui, ó Vamos abrir aquele O que tem de bom nesse caixote? Tem nada de bom nesse caixote aqui, beleza Vou trocar essa arma aqui Já matamos geral? Já matamos geral? Vamos trocar aqui, vamos ver Eu já abri esse Abri, eu abri, beleza Olha se tem mais coisa pra cá Tem cigarro aqui, beleza Esse aqui eu abri Ah, esse aqui não dá pra abrir não, hein Esse aqui não dá pra abrir não Esse caminhão aqui, ó Esse aqui tá tudo destruído Tá vendo aí, ó Caraca, árvore caída aqui, ó Outro caminhão caído aqui Não dá pra gente poder passar aqui não Não dá não Vamos ter que dar a volta Vamos ter que dar a volta aqui Vamos ver Vamos dar a volta aqui Caraca, bagulho doido aqui, cara Tudo trancado Olha isso Tudo trancado aqui Vambora, vamos por aqui Não dá, cara Isso daqui é uma área Top, sabe pra quê? Pra gente poder fazer o nosso farm aqui, cara Pegar esses itens todinho aqui Beleza Olha isso Topzera, mano Topzera E aqui tu subiu o teu XP, hein Tu subiu o teu XP Vamos colocar aqui umas paradas aqui Vamos ver o que a gente vai levar, tá Essa placa aqui de aço eu vou levar Deixa eu ver aqui o que eu levo, cara Logo de cara aqui Vou deixar essa roupa aqui Vamos pegar isso aqui Vamos Vamos usar essa parada aqui Vamos usar logo aqui, ó Mil e pouco de De XP aqui, ó Ih, aqui vale, ó Tá vendo, ó Ó Nós estamos com quatro Só pra poder aprender Eu tô juntando Pra gente poder fazer as paradas da hora, tá, galera Fazer as paradas da hora aí O caixote aqui tá aberto A gente precisa de pilha Pilha é top também Caraca, é muito item, cara Pra poder pegar aqui Que eu tô meio perdido aqui, cara É muita caixa Nós já fizemos tudo Acho que já fizemos todas as transmissões aqui E eu acho que é só isso, só Quer ver? Vamos ver aqui, vamos ver Vamos deixar aqui no... Vamos deixar uma parada aqui dentro E vamos ver se a gente consegue coletar alguma coisa Vamos ver se a gente consegue coletar alguma coisa No automático aqui, ó Vamos ver Pelo menos a gente vai subir no XP Estamos nível 93 Quase nível 94 Tá? E vamos lá, vamos lá Se de repente tivesse pedra aqui Dá pra pegar as machadinhas E quebra essas árvores aqui Não tem nada pra gente poder fazer aqui não, tá? Então, galera Ah, não, tem o caixote Ah, não, esse aqui já abriu Então, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí O evento tá top Fácil demais, cara Muito fácil mesmo Valeu? Deixa no comentário o que vocês acharam do evento Esse aqui é um evento pra iniciante aqui Ajudar geral Valeu? Tamo junto Abração Fui Tchau, tchau Tchau, tchau